Esse ano o horário de verão vai ter início no dia 16 de outubro próximo, ou seja, a meia-noite do dia 15, cada um deve adiantar o relógio em uma hora, principalmente, e deverá terminar no dia 19 de fevereiro, a meia-noite. A meia-noite do dia 19 de fevereiro, do mesmo jeito que adiantou, a gente vai atrasar o relógio uma hora, tendo nesse dia duas meia-noites. O horário de verão é importante porque ele aproveita a luz do dia para poder economizar energia. Você demora mais para acender a luz de casa, o comércio ainda está com a luz ligada, você não liga a luz do... ou seja, isso faz com que haja uma economia de energia durante esse período. A economia é essa que deverá chegar na faixa de 150 milhões durante esse período.